Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é dia de Terra Race Estamos em Avelar, que é um distrito de Patidolférez Cidade do interior do Rio de Janeiro Onde vamos participar do circuito Terra Race etapa Terra Prova que tem 8 km e 14 km E adivinha em qual que eu vou participar? É, eu vou no 14 Mas vão gostar, me falaram que o percurso é muito bonito E vocês vão de carona comigo Essa prova, nós chegamos ao final da nossa saga De 5 provas consecutivas Que começou lá no XTR e Bitpoca Teve a prova que não aconteceu, que foi a Corrida da Suprema Depois foi a Corrida de Rio Novo, muito bonita A da semana passada, que foi a City Half Lá no Rio, os 21k de asfalto Bonito, mas puxado E hoje pra fechar essa série Aqui, o Terra Race Pra mostrar pra vocês como é que a vida de corredor não é mole Ó, nós estamos a mais ou menos 100 km de Juiz de Fora A largada aqui, vai ser daqui a pouquinho, 8 da manhã Só que pra chegar aqui Confere as imagens E já já a gente volta pra largada, beleza? Então, bora lá Ver como é que a vida de corredor não é fácil E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fui de 8km Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto